Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu estou aqui dando continuidade a nossa série do mapa do Minecraft da série que eu dei o nome de inseto Bom, eu vou pegar esse bone meal aqui que eu estou com fome e se eu não comer eu vou acabar morrendo então vou pegar aqui e vou colocar aqui para me quebrar para me quebrar, para me quebrar alguma maçã deixa eu abaixar aqui o som do jogo que está muito alto posso ver que não, depois eu abaixo lá na edição Bom, vamos lá nesse episódio a gente a gente só cumpriu um objetivo mesmo se eu falar nisso eu não vi qual eles eram os objetivos mas eu lembro de algum som a gente cumpriu o objetivo de fazer um arco que eu não sei pra que né mas vamos lá vamos pegar nenhuma maçã agora Opa, caiu uma, caiu uma vamos comer já aqui meu objetivo nesse episódio é tentar achar pedras vamos melhorar nossos ricos vamos melhorar nossos ricos e esse é o objetivo do jogo que eu sei já que eu lembro é quebrar todos os mod spawners olha todos os barulhos que estão de queimando bom, tá bom né vamos pegar essa árvore aqui só vamos lá Tô falando bastante barulho de monstro aqui pega bem rapidinho aqui vamos plantar outro aqui já vamos lá a gente acha que algum monstro daí a gente já mata vamos vamos cavar eu vou cavar por ali vamos explorar pra lá ui quase que eu morro pior que eu vou comer isso aqui isso aqui eu vou acabar morrendo acho que eu vou matar essas vacas também vaca não acho que eu vou matar porco porque vaca dá mais comida né vaca dá mais daí eu só crio as vacas né os porcos eu deixo aí eu mato é isso mesmo que eu acho que eu vou fazer deixa eu ver qual dificuldade que eu tô tô em hard opa olha lá um lugar pra gente explorar né na verdade eu precisava de comida né que eu não tenho opa lá tem pedra ela tem pedra vamos descer lá lá tem um pouco de areia também que eu sei que um dos objetivos é fazer vidro bom como eu não tenho com medo o que eu vou ter que fazer cadê o fogo vamos fazer uma ponte aqui então ah não tem as terras vamos pegar algumas terras aqui eu tinha que pegar uma ponte que é lá o outro lado pra ver o que tem lá eu tinha que esperar o trio trechê pra mim fazer mais comida né que daí a fome daí já não era mais um problema bom vou passar por aqui vou pegar uma ponte aqui vou pegar uma ponte aqui opa beleza vamos matar uma galinha aqui opa lobinho lobinho opa beleza tá cheio de coisa aqui se eu cair acho que vou morrer aqui hein tem essa ligeira sensação opa opa tem bastante água então já dava que fazer uma fonte de água infinita né vamos colocar ela pra cá vamos ver se da pra gente continuar descendo aqui vamos ver parece que dá ó a gente já mata o mangalim o certo era pegar pedra já pra mim fazer pra mim fazer o pão ah isso beleza aquela de açúcar olha que beleza já conseguimos bastante coisa aqui bom vamos o certo era a galinha que botou o ovo vou matar essa galinha também pegar o franguinho dela subir mais aqui a ovelha comeu a grama vou matar a galinha conseguimos uma pena opa lá tem pedra vamos descer aqui que a gente pega a pedra e a gente esquenta a carne porque não vale a pena comer carne crua aqui lá está cheio de bicho parece queria pedra fazer um fornaio que daí é uma lua opa beleza pior que está cheio de monstros tem dois creepers e dois zumbis ali vou cavar por aqui para ver se eu cavo em uma pedra para mim vamos ter que só montar aqueles montros ai opa redstone opa achei 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 boa agora vamos pegar a minha picareta aqui eu estou sem tochas aqui da bicho olha que o dryness está no máximo está no máximo está no máximo aqui vou cavar para cá vou esgatar pelo menos umas 20 pedras vamos pegar mais estou com 16 vamos pegar mais vamos pegar mais 2 vamos pegar mais 7 creeper oh man vamos pegar mais 5 agora eu acho ó pois não vamos pegar mais no paralyvo ok nos Estados Unidos temos aqui aqui tudo está bem enfim estamos aqui até aqui Ui que susto a ovelha maldita, credo, vamos jogar ela embaixo pra prender, ui matei ela, ok vamos subir aqui, ui to morrendo de fome, to morrendo de fome, vou ter que comer, vou ter que comer, vou ter que comer, ufa, mas olha só eu, puto, que bosta, vou ter que fazer aqui um negócio, eu não quero morrer, tá, tava pensando em morrer pra depois voltar aqui pro dajeito, mas não, vamos fazer aqui a fornalha e vamos esquentar aquela comida, pior que já vai acabar minhas carninhas, vou ter que ficar aqui, ficar aqui, ficar aqui, beleza, vamos lá, ui to morrendo, to morrendo, to morrendo, to morrendo, vamos lá, esquenta, 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 sai daqui, ufa, 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 um coração de vidro, ok, 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 vou quebrar aqui, agora vamos voltar lá pro início, o pior que eu não posso levar, ufa, não posso nem uma pancadinha, então eu já vou morrer, né, então vamos subir aqui, minhas terras estão acabando, Vou tentar atravessar aqui assim Vamos ir assim para economizar a terra E hoje pode ter monstro aqui em cima Daí Eu não encerro, por favor Claro que não tem nenhum monstro aqui em cima Para me matar Bom aqui Aqui então foi a nossa pontezinha que eu fiz Vamos atravessar até lá Não estou podendo correr mais Só por aqui Agora vem por aqui Aí O que é isso? Ah não Eu acho que vou matar aqueles porquinhos em Porque O que é isso? 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 Eu estou fazendo muito barulho de aldeia meu Opa, estamos chegando, estamos chegando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa Acho que agora eu vou matar esses porquinhos aqui Porque Eu tenho vaca lá e eu cruzo ela só Antes de cruzar os porcos Eu também estou fazendo trigo e deve fazer toma Eu não sei se eu podia fazer isso Não sei se eu tinha algum objetivo com os porcos Mas Dane-se também Vamos pôr Vamos subir aqui Eu deveria falar mais subir lá em cima Mas Já falei no outro vídeo E não vou falar de novo Então vamos lá Opa, quase É isso É isso Agora vamos pôr aqui no nosso fornágio E vamos esquentar essas carninhas Carninhas Boa Vamos lá Vamos colocar aqui Daí eu vou Opa É isso Daí eu já vou fazer alguns carvões Para iluminar aqui um pouco Vamos fazer crescer essa árvore aqui Deixar ela cair sozinha aí Deixar ela cair sozinha aí Vou quebrar Tem que fazer uma machadinha né Pra ver se dropam uma maçã aqui Seria uma boa Aí Sua carninha está pronta Vamos comê-la Opa Maravilha Sobrou um ainda Peraí Eu comi duas Eu tinha feito Ah não Tinha feito três Fica assim né Vamos fazer aqui um Primeiro vamos Colocar isso aqui Para queimar Vamos tirar a metade Não, não tinha mais alguma Fazer oito carvões Tá bom Vou pegar isso aqui Deixar isso daí Agora vamos fazer um baú Um baúzinho Vamos guardar aqui os Os nossos itens Vamos pegar isso aqui Vamos levar isso aqui sempre com a gente Vamos jogar esse ovo aqui Guardar isso, guarda Guardar isso, fazer uma de pedra Guardar Não, isso que vem comigo Vamos guardar Vamos guardar o arco também Vamos guardar isso, isso Acho que vem É isso Beleza Vamos fazer agora algumas Ferramentas Vamos pegar isso aqui Isso e isso Vamos tacar esse ovo de galeta Vamos tomar queimar que nasça Não nasceu Beleza Vamos pôr aqui Vamos fazer primeiro uma picareta Vamos fazer uma espada Vamos fazer uma espada Aqui Vamos fazer um machado Vamos fazer uma espada Vamos fazer uma espada Beleza Acho que é só Vamos mais Vamos 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 um dos objetivos é quebrar o modo de pão de aranha um dos objetivos era quebrar o modo de pão de aranha aqui eu acho que caber no modo de pão de aranha vamos quebrar ele opa eu tinha bola aqui no piscina vamos quebrar ele olha quebrar o modo de pão de aranha agora vamos explorar acho que já tem bastante tempo de vídeo vamos pegar alguns carvões e fazer algumas tochas vou fazer algumas tochas 28 tochas ta bom guardar isso vou levar madeira porque sempre é bom é que mais sol né então vamos dar uma explorada ai vamos dar uma explorada vamos descer lá agora vamos descer lá então tem alguma hora eu vou ter que descer né se eu der um mega salto aqui beleza sobrevivi tem esqueleto creeper pior é o creeper né e as aranha eu não gosto das aranha e do creeper o esqueleto também é um que eu não gosto porém o esqueleto não é tão ruim por causa que a aranha ela persegue a gente ela é bem rápida o creeper você sabe né explora tudo pegar bastante terra aqui pra gente atravessar os locais devia ter feito uma cama não se tem que não né pegar bastante terra aqui pegar um pouquinho o lugar disso aqui que é pra gente atravessar esses locais né a gente tem que passar então vamo lá eu tava pensando pessoal no ultimo video que eu fiz do do Mario eu tinha eu falei que na verdade no primeiro episodio dessa serie aqui né que eu to fazendo agora eu tinha falado que eu ia fazer 3 vídeos por semana eu vou tentar fazer o máximo que eu puder tá bom não tenho certeza vai ser 3 um das vezes pode ser mais e um das vezes pode ser menos então vai ter dia certo olha o enderman eu tava quase caindo aqui vamos fazer uma escadinha aqui 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 creeper não sei se tá cansado não sei se tá cansado não sei se tá cansado então passa a cabecinha então passa a cabecinha oi creeper oi creeper oi creeper oi creeper creeper mas tá na beleza tá na moral aqui vou matar este creeper maldito olha só cara vamos pular vamos pular vamos pular olha só vamos ver se tem algum bicho por aqui não beleza só tem lá embaixo opa tem um spawn de enderman vamos pular eu não sei quantos spawns são o cara fala que tem que quebrar os spawns mas a gente não sabe quantos são então tem que explorar vamos reconstruir aqui a escadinha né acho que tá bom né vamos pular vamos fazer aqui agora um spawnzinho pra eu não sair tampando esse buraco que o creeper fez bom beleza ui ui quase que eu caio bom tem que fazer vidro né com o vidro eu vou fazer uma casinha bem bonitinha e aqui opa aqui vou matar esses monstros que estão aqui eu vou ver aqui se vai ter um monstro pra aqui 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 beleza tá tá tudo dominado vou pegar mais algumas pedras aqui né ui 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 caramba 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 bom pessoal voltei eu só voltei pra falar que eu já vou terminar o vídeo mas eu só voltei pra falar que eu voltei lá pra tentar procurar meus itens e perdi todos meus itens Então foi um fail total, é bom, eu tenho aqui algumas coisas, eu vou fazer algumas coisas aqui primeiro É, eu vou fazer aqui primeiro uma picareta, primeiro tem que fazer sticks Bom, perdi bastante coisa, vou fazer aqui uma picareta Aqui, vamos fazer duas espadas, beleza, vamos fazer também uma pá e um machado, né, opa Ah, isso, que é o que eu tinha antes, perdi algumas tochas, né, agora eu tenho pouca pedra, perdi algumas tochas É, bom, acho que é só isso, né, perdi isso mesmo, foi só isso Então vamos pegar aqui essa madeira aqui Eu voltei lá, eu tive que quebrar o vidro pra cair na água, pra depois ir lá e já tinha perdido os meus itens, né Opa, uma maçã, beleza Beleza, deixa isso aí cair, enquanto eu vou pegar aquilo ali Bom, então eu vou fazer minha casinha aqui então, por enquanto Até eu terminar o vidro Enquanto eu vou pegando essas árvores aqui, eu vou falando Então, vamos nessa Vou pegar isso aqui Beleza, eu acho que vou fazer minha casa Vamos fazer minha casa, vamos fazer lá mesmo Vamos fazer aqui mesmo Vamos dar uma amamentadinha aqui Embora tem terra, né Vamos pegar uma terra aqui Pegar daqui Daí, no próprio episódio, meu objetivo vai ser pegar vidro, né Pegar alguns vidros pra fazer a minha casa, a janela da minha casa Porque um dos objetivos é pegar vidro Então, mas não falo no que tem que usar o vidro, mas Fala que tem que pegar vidro, então Vamos pegar vidro e usar a nossa casa Beleza Cara, pra mim o pior bicho que tem é a aranha da caverna, meu Beleza, tá bom Vamos fazer nossa casinha Vamos fazer onde? Vamos fazer aqui mesmo, né Vamos pegar essa madeira aqui Vamos refinar ela Vamos deixar oito aqui também Vamos refinar aqui Mais aqui Beleza Vamos fazer aqui uma casinha Vamos fazer uma casinha simples aqui Acho que depois eu uno ali Pego mais terra e uno aquelas duas partes ali Beleza Vou pôr aqui uma janela Vai ter uma janelinha aqui Vamos fechar aqui Bom, pessoal não olhar Vamos ver Vamos ver É isso mesmo Vamos fazer assim mesmo Aqui Daí eu pegue a pedra O que tem? Aqui tem uma janela Vamos fechar Vamos fechar É isso mesmo Ah, é isso mesmo Aqui E aqui que também tem uma janelinha Beleza Então vamos fazer mais um aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Fazer uma janelinha assim Assim Aqui, aqui Aqui, aqui É isso, agora é só apertar Vamos deixar aqui e aqui Aqui, faltou um bloquinho Só de mais um de madeira Ah, se bem que eu tenho mais aqui Beleza, agora vamos fazer uma porta Beleza Se bem que eu tinha mais madeira, né? Não precisa errar Nem precisava ter feito Mas Bom, vamos pôr a porta aqui Ah, isso, beleza Agora vamos pôr essa madeira pra queimar aqui Bom, então é isso, pessoal No próximo episódio eu vou ir lá pegar areia, tá? Pra gente pôr, fazer vidro aqui na nossa casa Vou dar um upgradezinho nela E vamos dar uma explorada, né? Vamos botar isso aqui Aqui E aqui Beleza A gente dá uma explorada aí Tenta quebrar alguns mod spawners Beleza? Então é isso, pessoal Eu vou ficar por aqui Beleza? Então é isso Falou, um abraço Fui Fui